Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse MypeCards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card game no geral. Yu-Gi-Oh! Magic the Gathering, Pokémon tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MypeCards. Tá esperando o que? Acesse MypeCards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e cara, será que agora vai? Será que dessa vez vai? E muito bem meus amigos, eu vou poder falar sobre uma notícia muito foda, bombástica e que tá mexendo aí com a cabeça de todos os jogadores de Yu-Gi-Oh! competitivos ou não competitivos ou ricos, que é a volta dos YCS presenciais. Presenciais? Meu Deus, como que saiu isso? Presenciais, a volta do YCS presenciais. Pra quem não tá ligado, lembra-se no lojínco ano de 2020, quando começou a pandemia? Pois é, tínhamos um YCS aqui no Brasil. Exato, no Brasil. Todo mundo comprou passagem, feliz da vida, terminou horas e horas, pediu férias de trabalho. E no dia do evento, um dia antes na verdade, foi cancelado por causa da Covid. E tava certo, mas foi foda. Muita gente ficou com um gosto muito amargo na boca. E aí, recentemente, no começo desse ano era pra ter rolado, e isso foi anunciado no final do ano passado. Foi anunciado dois YCS, se não estiver enganado. Dois YCS diferentes, um na Europa e um nos Estados Unidos. E aí, quando chegou perto da data desses eventos, de novo, a pandemia voltou a ficar maluca. E aí, foram obrigados a cancelar novamente os eventos. Não foi no mesmo dia, mas ainda assim, teve gente que se fudeu, como o Paulo, por exemplo. Que não conseguiu pegar o dinheiro e dar passagem de volta, coitado. E agora, meu Deus, de novo, anunciaram eventos YCS pra rolar a partir do mês que vem. A partir do mês que vem, tem alguns YCS previstos pra acontecer. YCS, de verdade, presenciais ali nos Estados Unidos. Vai ter também na Colômbia, vai ter outro no México. E com certeza vai ter algum na Europa. Então, maluco, muita coisa vai rolar agora. E isso é bizarro, porque esse ponto, esse momento onde a gente tá, tem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração e imaginadas pra quem quer jogar o evento. Eu vou confessar, o YCS da Colômbia, que vai acontecer em abril, eu tô pensando seriamente se vale a pena eu ir, tá? Seriamente se vale a pena eu ir. Porque eu tô com muita vontade de jogar. Apesar de ter várias coisas estranhas, mas eu tô com muita vontade. Nunca fui jogar um YCS, por exemplo. Então, nem um YCS nacional eu joguei, mas eu tô com muita vontade. Tô pensando se vale a pena ir. E, se vale a pena ir, por favor, deixa nos comentários se você colaboraria de alguma forma, durante lives e algumas coisas, juntando aí na vaquinha pra poder me ajudar a fazer alguma coisa. Se, de repente, alguém disser que está disposto, de repente a gente começa a pensar mais sobre. Mas, eu tô pensando se vale a pena, apesar de ter olhado a passagem, ter ficado um pouco surpreendido, porque é caro. Mas, enfim. Dito isso, o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então, vamos lá. Muito bem. Então, aqui, como vocês podem ver, eu tô na tela do Facebook, onde todo mundo tá compartilhando essa imagem, que é o YCS anunciado, que vão voltar a partir do dia 9 de abril. Pois é, 9 de abril de 2022 vai começar a voltar os YCS presenciais. Tá? O YCS, como todo mundo já conhece, com dois dias, aí, dependendo da quantidade de pessoas, serão uma quantidade X de rodada, provavelmente vai ser 11 rodadas, porque vai ter muita gente pra jogar esses torneios. Muita gente mesmo, com top 32. Então, vai ser nesses moldes aí. Agora, eu vou passar aqui pra vocês verem essa imagem, não. Essa outra imagem aqui, que é com relação a, exatamente, datas, né? Mais ou menos as datas aí, desses eventos. Obviamente, restrições por causa da Covid, então você vai ter que estar vacinado. Creio que com as duas vacinas, não sei se precisa ter a terceira garantida. Então, se você não tiver vacina, não vai jogar esse torneio, fica ligado. E se você não tiver tomada, ainda vai tomar. Não só por causa do torneio, mas se cria vergonha na cara. Agora, como vocês podem ver aqui, é no dia 16 a 24. O quê? Charlotte, abril, 16 e 24. Caralho, que semana diferente. Esse aqui é Remote Duo, né? 16 e 24 de abril. Caralho, que dia é dia 16 de abril? Deixa eu ver, eu não tinha prestar atenção nisso, tá? Deixa eu ver aqui. 16 e 24 é no domingo seguinte. Que estranho. Enfim, mas aqui tem em abril, né? Dia 23 e 24, o YCS, Bogotá, na Colômbia. No dia 30 de maio, o YCS, em Guadalajara, no Chile. Esses aqui são pra gente, né? Pra América Latina. Então, tem esses eventos aqui na América Latina, o que é maneiro pra cacete. Nos Estados Unidos, não vi ainda, mas foda-se pra gente, provavelmente. Não imagino que ninguém vai saber que pode jogar o torneio nos Estados Unidos, se você for, parabéns. Mas, enfim, essa é a perspectiva. E tem muita coisa maneira aqui em volta. Eu tô animado com isso. Impressionantemente animado. E é bizarro como isso veio no momento onde sacode o jogo de uma maneira inacreditável. Não só em questão de preços. Afinal de contas, obviamente, mano, o mercado vai inflacionar para um caralho. Ter um deck pra jogar essa merda vai ser muito difícil. Vai ser caro pra cacete. Sem falar que você vai ter que viajar. Se for daqui do Brasil, né? Então imagina. Agora, como assim montar um deck? Que deck é esse? Porque, como vocês podem ver, essa data aqui é 23 e 24 de abril. Se você não sabe, aqui no site da Konami, como vocês podem ver, a gente tem alguns lançamentos previstos para serem lançados. A Konami coloca aqui, né, os lançamentos dela pra ter mais ou menos ali uma previsão de quando que eles devem chegar, quando esses produtos devem chegar aqui pra gente, no TCG. Então, aqui tem alguns produtos que valem a pena ser mencionados. Que é, basicamente, tem aqui, né, a Ghost from the Past, que ela vai ser lançada no TCG. Eita! 5 de Launch Date. Que porra é essa? Que porra de espaçamento é esse? Tá, vai ser em junho. Isso aqui esquece. Então, Hit Soul, esquece. Não tem deck Cybers que vai melhorar. Agora, e esse deck aqui? E esse deck aqui? Albas Strike. Ele vai dropar no dia 15 de abril. Tá? Dia 15 de abril. E aqui, a gente vai ter o torneio de 23 e 24 de abril. Ou seja, o estilo de deck do Albas vai ser legal. Vai ser legal. Tá lá. Beleza. O Albas chegando hoje, ele causa algum impacto? É um deck bom. É uma carta boa, Branda de Fuse. Muito maneira. Já tem um vídeo no canal falando sobre ele, que você pode ver aqui em cima. Mas, isso sacode, cara. Dá uma questão de animação, de que você quer jogar muito esse evento. Vai ser bom pra caralho jogar ele. Mesmo com o meta cagado, porque hoje o meta tá muito ruim. Tá ruim pra cacete o meta game que a gente tá jogando hoje. Tá bem zoado. E, ao mesmo tempo, vai vir mais coisas pra embolar ainda mais esse meta. Talvez, com essas coisas novas, o meta, talvez, assim... Não é como se fizesse um novo deck. Não é igual antes, que tinha Triplicate, Dragon Link, Prankids, tudo junto. E aí, ia chegar o Sword Soul e o Flanderese e ia botar fogo em tudo. Não. Não é daqueles moldes. Até porque, uma banlist aconteceu. Mas, basicamente, é... No caso, caralho, alguém falou aqui. Vocês ouviram? Parece a voz de um robô. Mas, basicamente, isso aqui é uma coisa nova. Que já é meta tier 1 no OCG há bastante tempo. Há bastante tempo. Agora, será que vai acontecer alguma coisa na banlist pra mexer no formato atual pra jogar esse YSS? Eu, eu, eu... T, sombras, brasileiro, tinha o seguinte pensamento. T, sombras, jogos brasileiros, né? Tinha o seguinte pensamento. A Konami lançou essa banlist pra gente, em janeiro. E não colocou data de quando que a gente pode esperar a próxima lista. Não colocaram data. Então, não sabemos a partir de quando podemos esperar uma próxima banlist. A gente tá tudo muito nebuloso. Então, não sabemos até quando esperar. Ou seja, poderia ir a qualquer momento. Eu imaginava que eles colocaram aquilo daquela forma. Porque o YSS tinha sido cancelado. Os YSS que eles tinham marcado tinham sido cancelados. Não culpa deles, beleza. Mas gera uma insatisfação muito grande na comunidade. O Master Duo foi lançado às pressas pra compensar um pouco disso. E, ao mesmo tempo, creio eu, que eles colocaram aquilo ali pra deixar. Tá, beleza. A gente precisa entrar no hype de alguma forma. Mas a galera vai tentar comprar essas cartas aqui, blá, 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 blá. E aí, eles deixaram as coisas rolando. Então, veio o Brave Token. Não teve nada no Phantom Knight que deveria. Não fizeram alguns hits que deveria. Inclusive, o Scythe. Porque muitos decks que estão jogando hoje. Tem muita essa mecânica de fazer o Scythe dar esse lock. Do Scythe escroto pra caceta. E eles deixaram rolando. E, creio eu, que eles não colocaram uma data. Porque eles sabiam que isso ia ser muito ruim pro jogo. Ia ser tenebroso. Tenebroso. Caralho, os malucos do trabalho tão falando aqui no meu ouvido. Ia ser tenebroso. Mas, é... Que eles iam fazer como se fosse uma banlist de emergência. O quanto antes. Talvez não o quanto antes. Mas, eu tava imaginando que seria no começo de abril. No final de março para o começo de abril. Agora, eu tô muito em dúvida. Eles não colocaram data. Vai acontecer alguma banlist? Olha, mercadologicamente falando. Não faz sentido ter. Porque o formato, apesar de não tá bom. Foda-se. As cartas das coleções novas. São impactantes o suficiente. Pra gerar muitas vendas. Pra gerar muita procura em volta delas. Então, a galera tá comprando isso. E você vai irritar elas agora, perto de um ICS. Do primeiro ICS presidencial, depois da pandemia. Eu acho muito difícil. Então, eles vão lançar o Albaiz. Vai ter o Albaiz. Vai ter os Brave Talk. Vai ter tudo junto. E a banlist, creio eu, não vai vir antes desses ICS. Pode ser. É até uma sacanagem. Mas, eu não sei. Eu não vi quando que é o ICS. É... Americano. É... Americanão, né? No caso dos Estados Unidos lá. Mas, creio eu que seja no dia 9. Como eles colocaram aqui. Cadê? Na outra imagem. Aqui. Dia 9, 10 de abril. Creio que seja por aqui. Do dia 9... É... Do dia 9. Para o dia 23. Tem um espaço de tempo bom. Talvez saia uma banlist nesse meio tempo. Talvez. E aí, a mágica toda cagada agora, né? Talvez saia. É uma possibilidade. Mas, eu tô achando estranho, entendeu? Isso tá me deixando com muito medo. E apesar de ser um evento muito legal que a gente vai jogar. Cara, que universo que a gente vai encontrar? No momento, a gente só precisa se pôr com empolgação. E foda-se. Mas, você tem que treinar pra jogar lá. E como que a gente vai treinar? A gente tem nenhuma expectativa de quando que vai vir uma banlist. Se vai vir uma banlist. E qual método que a gente vai encontrar. Entendeu? E por mais que seja um mês de antecedência. Cara, precisava, né? Precisava ter. Então, talvez fosse bom. Qual é a única opção além dessa? Ter uma banlist por agora. Por agora. Que dia é hoje? Hoje é 17 de março. Então, tendo uma banlist por agora. Ali pelo dia 20, por exemplo. E a Konami costuma lançar sexta-feira. Então, o que lança é amanhã? Lançando uma banlist amanhã. Ou até no final do mês que vem, por exemplo. Na sexta-feira que vem, dia 25. Do dia 25 pro dia 9 tem duas semanas. É tranquilo. É tranquilo com duas semanas de antecedência. Então, talvez tendo uma banlist nesses moldes. Antes dos YSS. A gente possa esperar alguma coisa. E eu acho que faz sentido. Pode até acontecer. E aí eles semi-limitam os Brave Tokens da vida. Tá ligado? Ou então semi-limitam um, limitam o outro. Banem o Scythe, por exemplo. Banem completamente o Scythe. Banem, sei lá, o Mystic Mine. E aqueles hits que a gente já conhece, né? E hits que faltaram na última banlist, por exemplo. Seria o que teria que ser... Ah, e o DPE. Sabe como fazer um DPE? Porque vem a Branded Fusion aí. Vão coexistir? Não sei. É Anaconda. Banindo a Anaconda também. Acho que já melhorei pra caralho. Mas aí a Branded Fusion é um spell de fusão. Então, muita coisa precisa... É muito complexo esse momento. E muito nebuloso também. Então, complicado. Mas, percebe a quantidade de variáveis que estão em volta desse torneio? Agora, se por que ele foi anunciado nesse ponto, depois de uma banlist que não foi colocada uma data de expectativa de quando que a gente pode esperar a nova lista, vem coleção nova que é relativamente impactante. Do jeito que tá hoje, talvez não seja tanto. Mas vai ser impactante. Em algum nível. Então, coleção nova pra vir. Deck novo pra ser inserido dentro do radar do competitivo. Até porque os Brave... Os... Despia consegue usar o Brave Token. Inclusive, esse era o meta. Até ter sido mexido agora na última lista do ACG. E baralha muita coisa. E o meta já tá ruim. O meta porque já tá ruim. Sendo baralhado ainda mais, vai ser pior. Então, apesar de ser um evento muito maneiro e tal, a gente vai jogar um meta ruim. O que é um pouco chato. É um pouco chato. Mas mesmo assim, eu tô querendo jogar. Pra saber como a gente é putinha desse jogo. A gente é muito escroto. A gente é muito... Caralho, maluco. A Konami... Ai, pelo amor de Deus. A gente é um bando de imbecil. Mas tudo bem. Mas percebe a quantidade de coisas que estão em volta disso, cara? Isso tá me deixando um pouco estranho. Um pouco pensativo. Sobre a situação. A notícia é boa. Obviamente. É muito legal que volte os turnos presenciais. Espero que volte logo. Tenha nacional esse ano. Que seja foda pra caralho. Por outro lado. A questão do jogo. Do metagame em si. De como que vai ser moldado. Pra ser jogado nesse torneio. É um pouco nebuloso. Como vocês podem ver. Vai vir banlist? Não vai. Vai ser antes do evento? Vai ser só depois dos eventos? Porque a Konami vai querer fazer a máquina girar ainda mais? De vendas? Não sei. Eu prefiro que tenha uma lista agora. Antes. E depois. Pra já jogar os eventos do ICS. Com a banlist vigente. Até porque eles não colocaram data. Pode ser antes. Pode ser antes do torneio. E vai ter tempo de preparação. E de procurar as cartas. Vai ter um tempinho pra isso. Se fosse agora. Melhor ainda. Se fosse tipo amanhã. Sai uma bolicha. Show de bola. Show de bola. Ia ser o melhor dos mundos. O que eu não quero. É que não aconteça nada até lá. Entendeu? E é isso que me dá medo. Porque o meta vai ser muito cagado. Como já é. Nesse momento do jogo. Mas enfim meus amigos. É isso. Vou trocar aqui. Droga. Muda a transição aqui. Mas enfim meus amigos. Por hoje é isso. Espero que tenham entendido. Diz se você tá empolgado pra jogar ICSS. Se você quer jogar ICSS. E se você quer me ajudar. A jogar ICSS. Lembrando que se vocês quiserem aí. Alguém animar. Ah porra. Eu colaboro. Vamos fazer. Tá. Eu tento. Mano. Assim. Eu vou ter que me organizar muito. O que que precisa? Eu preciso pedir férias do trabalho. Eu preciso ver alguma coisa nesse sentido. Porque o ICSS sendo dia 23. Eu vou ter que sair daqui. Sei lá mano. Dia 22. Não. Dia 22 não. Tá maluco. Dia 20. 19 talvez. Eu vi. É caro. Tá pouco mais de 3k mano. Pelo menos pelo que eu vi. Eu vou conversar com as pessoas. Pra saber mais ou menos como funcionar. A gente vai ter que testar dia lá. Vai ter que comer. Obviamente. Pra não morrer de fome. Locomover. Pagar Uber. Essas coisas. Então eu tenho que pensar um pouco sobre isso. Se eu ver que compensa. Beleza. Eu vou. E se vocês me ajudarem. Melhor ainda. Então deixe nos comentários aí. Se você quer me ver lá. Sem falar que se eu for lá. Obviamente eu vou gravar muita coisa. Coisa pra caralho. Vou com a galera que for jogar o torneio também. Vou com eles. Então vai gerar muito conteúdo. Diferentezinho aí. E gravar as paradas lá. Obviamente. Fazer profile. Enfim. Vai ser maneiro. Seria bem maneiro. Eu queria muito ir. Tem muitas coisas pra você levar em consideração. E uma delas é o fator do jogo. Que eu falei esse vídeo inteiro. Mas enfim. Deixa aí nos comentários. É isso. Se vocês tenham gostado. Como vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo curto. Se quer ver mais conteúdo. Se é claro. Se inscreve. É isso aí meus amigos. Valeu. E até mais. E até mais.